Salve galera, estamos começando mais uma entrevista World of Darkness Fãs, que é um quadro aqui, sim, vocês não estão enganados, sou eu, Rodrigo Hagabach, mas no canal LAT TV, que é o canal do Youtube dedicado a galera que produz conteúdo de World of Darkness aqui na América Latina. E nós aqui estamos fazendo um quadro recorrente a cada 15 dias, entrevistas com fãs do Mundo das Trevas para tentar extrair o que eles gostam e suas experiências em torno desse cenário maravilhoso que cativou os nossos corações. E para hoje, teremos o Pedro Barella, que está aqui compartilhando tela comigo. Pedro, fale aí um oi para a galera e se apresente. Aí, boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem está aí ouvindo essa entrevista, nos acompanhando aí no Youtube. Eu sou o Pedro, faço parte aí também da equipe do World Latino América, principalmente no canal do Discord lá. Quem quiser ainda também pode pegar o link, está tudo aí no canal do World of Darkness TV. E vamos lá nessas perguntas aí, entrevista, vamos ver. Não sei o que está me esperando pela frente. Estou aqui bem... vamos ver, vamos lá, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, devo avisar que vou fazer 13 perguntas, sendo que dessas 13, 3 têm a ver com a sua vida pessoal e o restante é Mundo das Trevas na Cabeça. Está pronto? Tranquilo. Estamos prontos, vamos lá. Então, partiu. Você tem apelido? Se sim, explique para a gente o significado dele. Cara, eu tenho um apelido e, ao mesmo tempo, não é bem um apelido. É quase que uma nomenclatura online, porque quase ninguém me chama por ele. Eu vou explicar como é que ele surgiu, mas algumas pessoas podem até ver nas redes sociais que é Oráculo. Ele surgiu baseado no Matrix, que é uma das personagens do Matrix. Eu sou fascinado por Matrix. Então, dois apelidos que eu usei bastante, inclusive em RPG, Oráculo e o Chaveiro. E eu acabei isso lá na adolescência. Acabei mantendo o Oráculo meio que uma persona, assim, para difundir em jogos online, em RPG, esse tipo de coisa. Acabou sendo um personagem, inclusive, no mundo de 3D e T, que um amigo meu criou totalmente cyberpunk. E eu criei meio que um hacker, assim, e aí eu botei o nome dele de Oráculo novamente. E eu acabei aproveitando essa ideia, esse apelido aí foi surgindo. E hoje, na minha Steam, nas minhas redes sociais, eu sempre estou ali, entre parênteses, Oráculo, ou Oracle em inglês. Mas, sinceramente, não é bem um apelido, assim, que as pessoas me chamam, me reconhecem por ele. Mas é mais uma nomenclatura que eu tenho ali para dar uma personalidade. Tu falaste alguma coisa agora, me fez lembrar algo de mim. É rápido, não vou perturbar o pessoal. Não, mas vamos lá. É só para fazer um comparativo. Eu uso o apelido Raga Baixa há tanto tempo, há tanto tempo, que em alguns momentos, no prédio onde eu morava, as pessoas chegavam na portaria perguntando cadê o Raga Baixa. Aí o pessoal, quem? Aos amigos, assim, né? É, durante a adolescência eu colecionei vários apelidos, mas nenhum pegou, né? Alguns até maldosos, né? Adolescência é foda. Mas eu nunca me importava e acabava os apelidos morrendo. Mas esse aí é o que eu meio que deixo por ali. Inclusive, eu tenho muita vontade de jogar Mago. Não tive oportunidade ainda. Mentira, eu joguei uma vez só, uma One Shot. Mas é personagem pronto, acabei não criando. Eu tenho muita vontade de fazer o Oráculo Adepto da Virtualidade. Já chegaremos lá. Quem quiser me convidar, estou aberta a mesas de Mago Ascensão. Só chamar, tamo aí. Show. Vamos à segunda pergunta. Onde você nasceu e onde hoje você está morando? Pois é, se alguém não percebeu ainda pelo sotaque, eu sou gaúcho de Porto Alegre. Nascido e criado aqui. Até hoje eu não me mudei. Troquei de casa só algumas vezes, mas sempre morando aqui em Porto Alegre. Show. Qual é a sua profissão? Eu sou designer gráfico. Também faço alguns trabalhos de frila para publicidade. Envolvendo direção de arte, alguma coisa de marketing digital. Mas por enquanto eu estou trabalhando mesmo na área de design gráfico. Bem voltado para redes sociais, para divulgação de material. E alguma coisa com vídeo eu faço de vez em quando também. Mas desde a pandemia eu estava trabalhando em uma agência publicitária. Da pandemia para cá eu acabei pedindo demissão. E estou trabalhando só em casa. Olha, eu devo declarar minha profunda admiração por profissionais como você. Eu sou uma espécie de eu-quipe nas coisas que eu faço no canal. E quando chega o momento de me debruçar nos cartazes promocionais. Eu começo a chorar. Porque o meu conhecimento é muito limitado. Então tudo que eu faço é meio que uma repetição de algo que eu já fiz. E fica muito meio que quadradão. Nossa, chega até vergonha. Mas sai alguma coisa. Eu acabei indo para essa área justamente pela facilidade que eu tenho mesmo. Com esse tipo de trabalho. Que era uma coisa que eu já vi na minha adolescência. Eu fazia algumas coisas. Eu via que eu jogava bastante jogo digital também. Então eu gostava de criar os meus próprios mods de jogos. Tipo GTA San Andreas. Às vezes eu abria Photoshop. Eu começava a modificar as coisas ali dentro. E aí eu vi que eu tinha facilidade com isso. Eu só acabei migrando para essa área. Show. Vamos agora adentrar nas perguntas dentro de Mundo das Trevas. Opa, agora que fica bom então. Agora que realmente começa a entrevista. Primeiro. Vamos lá. Quando e como você conheceu o cenário de Mundo das Trevas? Eu conheci o cenário do Mundo das Trevas através da minha irmã. E do ex-namorado dela na época de adolescência. Vocês estão falando ali por 2002 por aí. E eu estava numa idade muito saudável também para conhecer Mundo das Trevas. Que era os meus oito anos de idade. A primeira partida que eu joguei de Vampiro à Máscara eu tinha de oito para nove anos de idade por aí. Aquela indicação de idade era só uma mer enfeite no livro, né? É. Isso a gente estava saindo ali dos anos 90, entrando para os anos 2000. A gente ainda estava naquela coisa assim, foda-se, né? Então, não tinha muito isso. Mas eu me lembro assim, que o primeiro contato que eu tive com o RPG antes de eu jogar foi com os amigos da minha irmã, ela e o ex-namorado dela, em voltas de uma mesa, conversando e falando coisas. Estavam jogando D&D. Então, eles estavam falando assim, coisas muito semelhantes a Senhor dos Anéis. Então, eu já era ligado nessa coisa. Ué, eles estão jogando, mas cadê a tela? Cadê as imagens, né? Porque ali era... Eles só estavam em umas fichas, uns rabis, com os dados na mesa, né? E aí eu comecei a procurar. Pô, tem dado, mas não tem tabuleiro. O que que tá? Aí eu comecei a prestar atenção e eu vi que eles estavam nesse joguinho de fase de conta, né? Que pra mim, criança olhando, eu... Nossa! E aí começou a criança a perturbar os jogos, né? Eu ficava em volta e a minha irmã mais velha, 8 anos, né? Se eu tinha 8 pra 9, ela tinha 16, 17. Então, um amigo dela viu que eu tava ali muito pilhado naquilo. E ele resolveu jogar uma sessão meio que mirinha, assim, de vampiro. Então, ele chamou toda a criançada. E eu era mais criança, na verdade, né? Mas chamou... Eu tinha 9, tinha um outro de 11, uns de 12, 13. E aí fez uma sessão de vampiro. Hoje ia dar uma merda do caralho fazer isso, né? Mas, na época, rolou. Foi bem legal. Eu joguei de Malcávio, que é... Até hoje é o clã que eu mais me identifico. Em Vampiro à Máscara. E acabou sendo um jogo bem legal. Depois ele narrou uma de D&D pra gente. E a gente viciou. Na hora, né? A gente começou a atormentar pra ele narrar. Ele disse, não, chega. E a partir dali, meu velho, a gente começou a montar os nossos próprios jogos. Assim, criançada mesmo. Pegava um D6, assim. Eu lembro que eu tinha um D6 que tava todo carcomido. Não tinha mais nem os números. Então, a gente pintava, assim, três faces de azul, três faces de vermelho. E aí a gente jogava. Azul era sucesso, vermelho era falha. Então, era um sistema bem precário. A gente tava mesmo por fazer aquele jogo de imaginação mesmo, né? E deu super certo desde então. Não sei se eu me alonguei com a minha resposta. Não, não, mas... Não, eu tô aqui pensando, caramba, o que seria começar a jogar RPG desde os oito anos de idade? Porque eu já fui começar já velho, com 17. Mas teve um hiato. Teve a fase ali, que até os meus onze anos a gente tava assim. Aí eu comecei a pensar que eu queria me informar mais, né? Que a gente tava só nas coisas da nossa cabeça. Então, lá pelos doze anos eu comprei os livros. Comprei Lobos Homem e Apocalipse, terceira edição. E Vampiro à Máscara, terceira edição também. A gente não lia muito naquela época. A gente queria mais fazer os X-Men by Night, que chama, né? O X-Men à Máscara. E eu tava muito nessa época, doze anos ainda, naquela fase meio anime, né? Que teve, pô, Cavaleiro do Zodíaco, Hinu Yasha. A gente é meio de geração diferente, eu tô vendo aqui. Mas, pô, é aquela fase, assim, da criança que pega de tarde pra ver anime, sabe? Então, a gente queria fazer aqueles combates super insanos de Dragon Ball, assim. E não dava muita bola pra Lore, né? Sabe? Era briga de seita. Camarilla contra Sabá, Camarilla contra Anarquista, Camarilla contra Lobisomem e por aí, né? Beleza. Vamos à próxima pergunta. Qual ou quais os seus jogos preferidos de Mundo das Trevas? Se você quiser, você pode até fazer um top 3. Um top 3? Poxa, deixa eu pensar um pouco. Certamente, o primeiro é Vampiro à Máscara. Eu sou apaixonado pelo cenário. Eu gosto desse horror pessoal, esse clima meio gótico, punk, que Vampiro à Máscara proporciona, apesar de todos os outros serem gothic punk, né? Que nem a White Wolf fala. Mas eu acho que a essência desse gothic punk tá no Vampiro à Máscara. Então, pra mim, ele é meu top 1 de longe. E, em segundo, embora eu não tenha jogado mais do que uma one shot de mago, pra mim, ele é o top 2, certo? Porque eu li bastante já sobre, eu sou apaixonado pela lore, eu sou apaixonado pelo sistema. Essa pegada de poder fazer magia sem ter um sistema meio D&D, Ah, bola de fogo, isso, aquilo. Tu pensa nas magias, e aí vai do que tu e o narrador combinaram de poder ou não, né? Em terceiro, aí fica Lobisomem. Eu joguei bastante já Lobisomem, mas não é um dos meus preferidos. Eu vou falar uma coisa, pô, tu é raga abaixo, talvez a gente possa se estranhar aqui agora. Mas eu acho Lobisomem uma pegada meio Capitão Planeta, assim. Então, é, mais ou menos, né? Talvez foram os jogos que tivemos. Olha, eu vou defender e, ao mesmo tempo, dar porrada. Depende muito de quem tá narrando. Por exemplo, tu exemplificaste ainda agora que Vampiro a Máscara pra vocês, enquanto moleque, era X-Men. Isso não tá errado, cara. Errado não tá. É a diversão de vocês, é vocês que decidem como querem jogar. Assim como existem outras formas de jogar Lobisomem Apocalipse, e uma delas é Capitão Planeta. Se tá divertindo, por que não? Claro que não é a proposta que tá lá escrita no livro, mas é uma das formas de jogar. Então, mão de bala. Pois é. Inclusive, agora que tu falou, eu convido também, já convidei as pessoas a narrarem Mago pra mim, eu convido as pessoas a narrarem Lobisomem pra mim, pra tirar essa impressão, Capitão Planeta, né? Quem tiver aí vendo, só convidar, tamo aí. Embora eu esteja completamente sem tempo, que eu fico lançando essas, eu também não me ajudo, né? Beleza. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Qual o tipo de personagem você mais gosta de interpretar? Essa pergunta me pegou desprevenido, porque eu sou um cara que eu gosto de fazer personagens diferentes. Pra te ter uma noção, eu vou falar dos três personagens que eu tenho atualmente de Mundo das Trevas jogando. Eu vou começar uma mesa de V5 em breve, agora daqui a duas semanas, mas eu já fiz personagem. Eu tenho uma mesa também de V5 nas sextas-feiras, e eu tô jogando Aparição e Esquecimento nos domingos. E esses três personagens, um deles é o de V5, eu peguei inclusive essa vibe do Oráculo, que eu falei antes, que é um cara meio hacker, recluso, meio Mr. Robot da vida, e ele é o malcaviano que eu tenho. Na Aparição e Esquecimento, eu fiz um terrorista, que ele praticou um atentado, né? Um atentado suicida, esperando que naquele momento em que se ele explodiu e matou aquela montoeira de gente, ia ascender aos reinos de Alá. E não foi exatamente isso que aconteceu. Então, agora ele está numa peregrinação, na Shadowlands, tentando entender por que ele fez tudo o que prometeram pra ele, e ele não ascendeu aos céus, né? Por que ele está lá junto com todas aquelas pessoas? É em Paris ainda, né? O atentado que ele fez, então o cenário é em Paris, na Shadowlands de Paris. Ele está, inclusive, num terreno estrangeiro, e não sabe o que fazer. E pra V5, agora eu estou fazendo uma Tremero, da Casa Carla. É uma mulher, ela é meio assim, a definição que eu botei é jovem mística, sabe? Que vai ser aquela meio menina de rave, sabe? Ela é recém-abraçada, não manja muito das coisas, é meio aquela menina do tarô. mas ela, agora que ela foi abraçada, ela está vendo onde ela se enfiou, e que ela vai precisar um pouco mais pra sobreviver do que só ser uma patricia meimada. Mas, respondendo a tua pergunta, no fim, eu rolei mais o que respondi, eu gosto de interpretar personagens variados, eu gosto de interpretar personagens que eles tenham uma característica no mínimo diferente, sabe? Algo que seja multifacetado, não seja só aquela coisa, por exemplo, citar o exemplo do terrorista, sabe? Ele não é um personagem só com o lado terrorista dele, ele tem um lado confuso dele também, o lado de que ele está num lugar desconhecido, ele fez tudo que ele imaginou que poderia, alguém que nasceu em um outro lado do mundo com cultura diferente, então basicamente é isso, sabe? É o desafio de tu interpretar alguém que tu também não conheça muito a história dessa pessoa, mas que vai proporcionar uma grande história, eu acho que é isso. Vamos fazer aqui um desdobramento dessa pergunta. Claro. Considerando o top 3 que você me deu agora, você já se declarou preferencial pelo clã Malkavian para Vampira Máscara. Isso aí já está meio que respondido. E para mago, qual seria o tipo de mago preferido para você? Ah, o adepto da virtualidade. Boa. E eu, eu arrisco dizer também que talvez no mago eu seria tecnocracia. é igual que declaração. É uma declaração um tanto polêmica, né? Não, cara, sabe o que é interessante? Embora não compactue com a tecnologia. Da forma como foi construído a tecnocracia, dá tranquilo para fazer jogo só com mago da tecnocracia, cara. Ah, eu tenho um dos meus suplementos preferidos de Mundo das Trevas, e eu vou explicar porquê. Isso não é uma pergunta, tu vai fazer essa pergunta, se tu vai fazer, eu vou guardar para depois. Manda, manda, qualquer coisa eu pulo depois. Tranquilo, tranquilo. Mas um dos meus suplementos preferidos do Mundo das Trevas é Marés Escurecidas pelo Sangue. Não sei se chegou a dar uma olhada já. Ainda não, olhei. Ele é, ele me trouxe todo um desdobramento do Mundo das Trevas, então eu nunca me perguntei que existia, ou nunca me perguntei o que havia embaixo do mar. A gente se faz essa pergunta, pô, o Mundo das Trevas, ele é um lugar completamente misterioso, cheio de seres místicos nas terras, que é onde nós vivemos, mas embaixo do mar, como é que é nos oceanos? E aí, esse suplemento traz várias abordagens sobre magos, sobre vampiro, traz um pouco, embora o mar não seja um ambiente muito óspito para vampiros, mastráticos, pode usar uma dica? No livro da Gerena é revelada a localização de todos os antediluvianos, e por acaso, o antediluviano gangrel estava tão unido à Terra que ele estava lá nas profundezas da Terra, inclusive até debaixo dos oceanos. Olha só, esse eu não estava sabendo porque eu não cheguei a ler o livro da Gerena, mas é, é uma coisa aí, tem inclusive um, nesse próprio livro, ele traz uma linhagem de gangrel aquático, que é os gangrel aquari, mas eles são mais para, tipo, lagos ou beira do oceano, porque no fundo do oceano mesmo tem coisas muito mais perigosas. O corpo não consegue durar. E tem a pressão também, né? Tem a pressão que é, inclusive, em alguns dos suplementos fala sobre fortitude e poder ajudar na pressão da água, dependendo do nível. Sim. Para fechar, qual é a tribo preferida de lobosomem e apocalipse? Tribo preferida de lobosomem e apocalipse? Andarilhos do asfalto, porque eu gosto de cidade. Esse negócio de estar no mato para mim não funciona e eu acho que Andarilhos do asfalto reflete bem isso, ou seria também, poxa, me faltou agora o nome dos mais chinelão da cidade. Ah, o Roedores de Osses. O Roedores de Osses, é, me faltou o nome agora, mas eu sei. Bone de Noiris. Também gosto, cara. Isso aí, Bone de Noiris, que é um trava-língua, quase, o nome da tribo inglesa. Show. Bom, vamos avançar aqui nas perguntas. E a pergunta... Tranquilo, vamos lá. O que você prefere ser, narrador ou jogador? Olha, se me botar na parede e escolhe um, eu vou dizer narrador, porque eu me divirto muito narrando, é uma coisa que eu gosto. Criar as histórias e tu ver como os jogadores têm a habilidade de fazer algo que tu não tinha previsto antes, pra mim, assim, é recompensador, assim, a reação dos jogadores. Tu vê, assim, depois também que os jogadores gostaram tanto de uma sessão que eles ficam falando dela por dias. É uma sensação muito boa, né? Mas jogar também é bacana, tem seus pontos bons, porque tu... tu vai ser o cara daí que vai surpreender o narrador. Tu vai fazer as tuas escolhas e essas escolhas vão refletir durante a sessão. E isso também é muito gratificante. Também é... tu poder... essa sensação de mistério, né? Quando tu é narrador, perde um pouco a sensação de mistério. por mais que os jogadores possam seguir caminhos que tu não tava esperando, ainda assim, tu perde um pouco aquela... o fato de tu não tá esperando por algo. Ainda um desdobramento dessa. Qual título de Mundo das Trevas tu preferes mais narrar? Tu diz Vampiro, Lobosome, as edições... Ah, eu continuo no Vampiro. eu não tô muito inteirado ainda sobre V5, mas eu quero chegar lá. Por enquanto, então, eu diria que é V20. Perfeito. Próxima pergunta. Você está atualmente participando de alguma aventura ou campanha? Tu já disseste que tem três aí. Fale um pouco delas pra gente. Bom, essas três... Eu vou falar um pouco de V5, então, do meu Perix, que a gente joga sextas-feiras, quinzenais. A gente, até agora, eu tô com este Malcavion e nós estamos jogando na cidade de New Orleans. Por enquanto, é uma coteria de Malcavion e o Josh, uma Banu aqui, chamado Iskra, e uma Sangue Fraco chamada... Poxa, me faltou o nome agora da personagem. É Lola, lembrei. E a gente tá naquele momento assim, meio Coteries of New York, assim, sabe? Chegamos meio de gaiato, eu pelo menos eu tenho uma senhora ali, eu paguei uma aula alto pra eu ter um pouco mais de conceito ali dentro, mas o Josh é um Malcavion e eu optei por seguir esse, um Malcavion meio doentio, assim, sabe? Ele é aquela coisa assim, meio, sabe? Aquele cara que vai invadir a escola nos Estados Unidos com arma pra matar todo mundo, é mais ou menos essa vibe, só que ele não chegou a esse ponto. mas ele acabou sendo abraçado, então agora ele tem outras formas de extravagar esses problemas que ele tem. Em volta e meia já deu surtos psicóticos da narrativa, é bem pesadinho às vezes, mas é aquele tipo de horror pessoal que a gente gosta, assim, sabe? Como ver um filme de terror ou alguma coisa assim, meio que te dá agonia, mas ao mesmo tempo quer ir até o fim pra ver onde vai chegar. E aí, tem essa de aparição também, né, que a gente tá atualmente também tá no início, mas nós estamos tentando entender agora, o narrador nos colocou uma criança que ela tem algumas propriedades diferentes, ela é meio, eu não entendi ainda o que que essa criança tá fazendo na crônica, mas algo diz que ela está entrelaçando os destinos dos jogadores que ali estão. e tem essa crônica de Vezes 5 que vai ser extremada também na Twitch, mas ela ainda não começou, ela vai começar dia 13. Boa, show. Vamos à próxima. A pergunta aqui é, você está participando de algum projeto ou trabalho voltado aos jogos de mundo das trevas? se sim, fale um pouco dele para a gente. Sim, isso envolve apenas os trabalhos da Storytellers Vault, tudo, tudo em geral que envolvam as trevas. Ah, então vamos começar falando do próprio, onde vocês estão vendo, que é o Adlate TV, eu sou um dos membros do Adlate na América, eu ajudei inclusive a criar o canal do YouTube, mas atualmente eu estou só lá no Discord, sou um dos moderadores e é o que a gente está fazendo. Voltei meia quando precisam de arte, como eu sou designer, acabo fazendo. Mas eu também estou trabalhando num projeto que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, porque está nas redes recentemente, a gente está fazendo uma boa divulgação, que é do projeto Acervo. Então, atualmente eu estou, a gente vai lançar em breve no Storytellers Vault de graça, um livro sobre arquétipos tentando fazer uma coleção ali de todos os arquétipos das edições passadas de V20 para baixo para vocês terem acesso, poderem visualizar, poderem ver, a gente está fazendo um material bem bacana ali. E eu estou só de diagramador no projeto por enquanto. Fora isso, eu estou, por eu estar voltado para o projeto Acervo, tem um projeto meu pessoal que vai sair na vault também, espero que até o final do ano, se não der até o final do ano, no início do ano que vem, mas eu não posso revelar muito a respeito disso ainda, mas vamos chegar lá, em breve vamos falar mais a respeito, assim que eu tiver terminado o projeto ali com o de diagramação do projeto Acervo, eu vou começar aí nas redes para falar dele, mas em breve vamos falar mais. Show de bola, então, novidades muito em breve teremos quando você for fazer os lançamentos, já estou ansioso. Isso aí. Vamos à próxima pergunta. Você já participou de algum LARP, ou seja, live action de Mundo das Trevas? Se sim, relate para nós como foi essa experiência. Cara, eu nunca participei, é uma coisa que eu tenho muita vontade, inclusive... É o terceiro que vem aqui que diz que não participou de LARP, olha, a gente tem que resolver essa questão. Não, mas antes da entrevista eu falei ali contigo que ia indicar uma pessoa que também joga LARP, então, mais um motivo para te chamar essa pessoa aí, mistério para quem está nos ouvindo, vendo. Eu vou, até reforçar, eu falei para o entrevistado anterior, estou esquecendo aqui o nome, mas depois eu lembro, eu lancei a proposta aqui para o Hoje Latino América de promover o dia do live de Mundo das Trevas, live action de Mundo das Trevas. A gente já não tem, já não temos o World of Darkness Day, promover o World of Darkness LARP Day. É uma excelente ideia. Todo mundo na América Latina promovendo um live action. Nossa, ia ser muito bacana, na cara. Galera mandando foto. Oi? Agora, quando acabar essa pandemia, aí é uma excelente ideia mesmo se fazer e eu com certeza iria. Inclusive, eu já fui convidado para um LARP aqui em Porto Alegre mesmo, um amigo meu que eu acabei conhecendo durante a pandemia e só ele me convidou depois que acabar, porque agora não está rolando. mas eu não fui só porque eu não tive oportunidade ainda, mas em breve eu irei. Show. Vamos à próxima pergunta. Qual é a sua opinião sobre a cena de fãs de Mundo das Trevas aí, da tua cidade, assim como no Brasil? Começar sobre a minha cidade, então. Aqui em Porto Alegre, as pessoas que a gente tem conhecimento que estão por aqui é bem bacana. A gente tem até um grupinho no WhatsApp que tem tanto o Jay, Jay House, que é mais um também dos membros do Odilat. Tem o Henrique Ferraz lá da galera também do Vale das Trevas. Então, eu acho essa galerinha aí bem unida. Tem o pessoal que joga também, mas não participa tanto de redes sociais, não está tão ativo na cena e volta em meio encontro alguém assim jogando, mas nem sabia que tinha LARP aí, como eu, no caso, nem sabia que tinha tals coisas, nem sabia que tinha um grupo promovendo eventos ali, como teve o Odilat Day. Acabou tendo aqui em Porto Alegre também. Mas na minha cidade eu acho bem bacana, embora seja assim, não seja muitas pessoas com quem eu tenho conhecimento de que estão fazendo coisas e estão bem ativos. No Brasil, olha, nas comunidades do YouTube, de Discord, eu gosto bastante, embora eu sinta que a gente poderia se preocupar com coisas menores, assim, sabe? Eu vejo, não sei se eu consegui me fazer entender, talvez eu esteja mexendo num vespeiro aí, mas o que que eu vejo assim, eu como eu jogo Tormento, jogo D&D, eu jogo outros jogos também, eu tô sempre no grupinho de outros sistemas e outros cenários e tal, e cada um tem o seu problema. O que eu vejo no cenário de Odilat, é que às vezes a gente se preocupa com muitas picuinhas, eu vejo nos grupos, assim, tem sempre o pessoal com alguma tretinha ou alguma coisinha, eu acho que a gente podia ser mais unido, sabe? É isso que eu penso. Perfeito. Próxima pergunta, você gostaria de deixar algum recado para a galera fã de Mundo das Trevas? Se sim, fique à vontade, o espaço é seu. Olha, vamos pensar agora. O que que eu digo, então? Jogue. Jogue, jogue bastante, ajude quem está produzindo conteúdo, porque isso é muito importante para quem está produzindo aí, faz o seu conteúdo, seja no YouTube como nós aqui, ou seja para a Valt, o importante é a gente estar se ajudando, porque o cenário só vai crescer mais aqui no Brasil e no mundo, se a gente for unido, se a gente se ajudar e a gente não ser tão competitivo, ser mais solidário um com o outro, eu acho que é o principal. Jogar bastante e jogar bastante. É isso aí. É isso aí. Última pergunta, você gostaria de fazer alguma sugestão para os criadores de conteúdo de World of Darkness? se sim, mande bala. Uma sugestão para os conteúdos, para os criadores de conteúdos, eu acho que os criadores de conteúdos que estão fazendo o seu trabalho estão fazendo um excelente trabalho até agora, todos, sem exceção, que se dedicam aí para produzir um conteúdo, dar cara a tapa e produzir um conteúdo de qualidade, eu acho que todos estão de parabéns. O que que eu gostaria de ver mais dessa galera, mais do que eles já fazem? Cara, eu acho que eu gostaria de ver mais coisas brasileiras saindo na vault. Eu acho que é isso aí. Boa, excelente. E não só coisas brasileiras, desculpa te interromper, para o brasileiro, mas coisas brasileiras para o gringo. Ah, interessante. Eles olharem para a gente também. É, porque um dos principais problemas que eu tenho no World of Darkness, embora eu goste muito, é a representação que eles têm de qualquer outro país fora dos Estados Unidos. E eu li o Rage Across the Amazon, achei um livro tão... Poderia ser muito melhor. Não vou... Mas é isso, cara. É um sentimento compartilhado por muitos. Então, se o brasileiro produzir um conteúdo para as pessoas de fora, eu acho que vai ser um conteúdo de qualidade, um conteúdo fiel, que as pessoas, os gringos de lá, eles vão poder olhar e ter uma imagem certa sobre esse país. verdade. Verdade, Bom, essa foi a entrevista que eu fiz com o Pedro Barella aqui na entrevista World of Darkness Fans. Espero que vocês tenham gostado. Esmiuçamos aqui as vivências e preferências do Pedro. Pedro, você gostou, Pedro? Foi bom para você? Ah, eu não sei se o pessoal ouviu aqui, mas eu estava meio nervoso. Eu dei até umas gaguejadas. Mas foi muito bom. O senhor foi um dia tomando a minha primeira vez. Show. Então, galera, muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Continue assistindo a programação do LAT TV e acompanhe também, seja no Facebook, seja no servidor Discord do World Latino América. Muito obrigado, Pedro. E peço para que, junto comigo, se despeça da galera dizendo um até logo. Falou, pessoal? Até a próxima... Então tá, até logo, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.